Mãe! Oi! Aqui, ó. Já comprei tudo pra festa. Tá tudo aqui. Como assim, Jéssica? Tudo que eu pedi, coube aqui, nesse saquinho. Queria o quê? Um container? Eu te pedi um pacote de papel higiênico, Jéssica. Gente, olha só. Ninguém vem pra festa pra ficar usando o banheiro. Inclusive, as bichas amigas ferdinando, elas vêm de casa cagadas já. Cagada. Entendi, Jéssica. Isso aqui, Jéssica, eu pedi copo descartável, não copo de requeijão. Cara, copo descartável não é eco-friendly, tá? Isso aí é reciclado, mãe. Quer destruir o planeta, né? Esse daí não é reciclado, ele é reusado. Eu até concordo com você nessa questão aí do planeta, tá? Agora, o guardanapo, esse tem que ter... Como que as pessoas vão pegar os salgadinhos? Você mesmo já fez aqui, ó. Vou pegar com a mão. Entendeu? Fica com a mão toda suja de gordura. Mãe, aí você vai, disfarça, faz assim, ó. Dá licença. Passou aqui, já limpou. Olha lá, aquele ali já fez. Tem nunca, tem nunca. Tá linda, hein? Jéssica. Tá linda. Quando tiver mais gordura, passa o corpo inteiro da pessoa. Sabe o que que tu é? Mão de vaca. Não comprou nada pra não gastar o teu dinheiro. Bom, você chama de mão de vaca, eu chamo de sustentabilidade. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.